O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. O melhor dos anos 90 e 2000, 100% no vinil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desce no disco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A melhor sequência de flashback no disco. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Flashback no disco. O melhor dos anos 90 em 2000, 100% no vinil. DJ Elmo Rodrigues, no disco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí